É neste contexto que a FLEC-FAC, mais de 20 anos depois da descolonização, continua a reclamar a intervenção do governo português. O povo de Gabinda, até cá, sente-se sobre o antigo regime de protetorado. Ainda se afirma protetorado português até cá. Porque os angolanos são invasores, conforme eu expliquei. Os angolanos vieram em Gabinda através de um golpe militar em 1974. Ora, até cá, neste preciso momento, nós, o povo de Gabinda, tem solicitado que Portugal, o governo português, possa advogar sobre o problema de Gabinda. Possa até apresentá-lo às Nações Unidas. É Portugal que deve dizer a verdade. Primeiro que deve assumir as suas responsabilidades históricas, reconhecer os erros cometidos, e depois, então, levantar o problema de Gabinda, conforme levanta o problema de Timor-Leste. Para garantir que o espírito do protetorado se mantém, os mais velhos ainda cantam a portuguesa. Apesar das conveniências políticas da aproximação da FLEC-FACA a Portugal, o certo é que nas escolas se aprende a língua portuguesa, e todas as restantes disciplinas são ensinadas em português. Mais de 3 mil crianças e jovens frequentam as escolas improvisadas na mata. A par do português estudam disciplinas como a História, a Geografia, a Física e a Matemática. A escolaridade abrange o ensino primário e secundário, mas são poucos os alunos que conseguem concluir os estudos sem interrupções. A guerra a isso obriga. Para nós, como revolucionários, há momentos, tem aulas todos os dias, sim senhor, mas quando se trata de uma invasão, de uma incursão inimiga, não se pode dar aulas, porque quase aqueles que dão aulas são combatentes. Os miúdos devem ir junto dos pais para poderem se recuar, e os professores pegam as armas e vão ao combate. José Gomes é professor e guerrilheiro. A sua atividade reparte-se entre as aulas de matemática e os combates com o exército angolano. Chega a ausentar-se durante semanas ou meses da localidade onde habita. É a sua rotina desde os 18 anos, quando entrou para a guerrilha, com o objetivo de tornar cabinda independente. 5 litros de vidro. Aqui é uma vasilha de uma lata, mas com até 5 litros. Aqui é um vidão plástico. A falta de professores obrigou a ensinar meia dúzia de disciplinas, o que faz com dificuldade devido à falta de materiais de apoio. Apesar disso, conseguiu juntar uma pequena biblioteca ao lado da qual tem a sua arma, sempre postos para alguma emergência. A minha defesa, quando o inimigo quer nos invadir, não é? Temos que abandonar todas as atividades que a gente tem. Todo militar é colocado à frente de combate para enfrentar o inimigo. A falta de tudo aflete-se na qualidade do ensino e ao mesmo tempo exige uma gestão muito especial dos recursos disponíveis. A escassez de quadros, por exemplo, obriga a que sejam transportados para servir em diferentes classes. Os cadernos, os lápis e as letras são objetos raros. Os livros são só para os professores e muitos deles têm mais de 10 anos. A economia da guerra não permite mais e, por outro lado, segundo os responsáveis da FLEGFAC, não há apoio do exterior. Quantas dificuldades são enormes. São enormes porque nós, em princípio, sofremos de um abandono dos portugueses. E quando se trata do abandono, quer dizer que a miséria é o mundo. E então, quando se refere das escolas, o aluno não pode estudar sem livros. O professor não pode ensinar sem livros. Porque toda uma orientação do professor parte do livro. Os livros teríamos que receber depois de Portugal. Mas Portugal nunca se lembrou de uma ajuda para essas crianças. Nas áreas de influência da guerrilha, calcula-se que habitem mais de 5 mil pessoas. Vivem principalmente das suas lágrimas. O milho, o feijão, a mandioca, o café e a banana. O que a terra não dá, vem do Congo e do Zaire. Assim como o vestuário, o calçado e tantos outros produtos. Um governo provisório assegura uma gestão precária dos diferentes setores da vida das comunidades. Sobrevive-se com muitas dificuldades para continuar a fazer a revolução. A nossa maneira de viver tem sido nós obedecemos as orientações do nosso guia da revolução. Ele orientou-nos que cultivássemos e através das nossas culturas, do nosso produto, então temos conseguido a sobrevivência. Mas não é suficiente para um ser humano. A luta ou a fuga para um campo de refugiados no exterior. Não há outra saída para quem vive na mata com a guerrilha, sujeito às mais duras provações. Em primeiro lugar, é preciso cumprir o programa do movimento, fazer a guerra de libertação, que é também o petróleo. A saúde é uma das áreas em que a guerra e a pobreza têm efeitos mais dramáticos. Estas crianças estão a ser pesadas no dispensário de um hospital local. Meia dúzia de cabanas, onde nem os cuidados primários são devidamente assegurados. Muitas não vão certamente ultrapassar os primeiros meses de vida. Algumas chegam a morrer ainda com algumas semanas. No ano passado, eu pude receber informações provenientes de todas as partes onde a FLECFA controla. E vimos como a taxa de mortalidade subiu aos 65,3%, que corresponde a uma média de 817 mortos durante o ano. A infecção da malária aqui mata. Mata, mas com toda a força. O número tem sido variável. Por exemplo, este mês, aliás, o primeiro trimestre deste ano, tem já informação dizendo que, por exemplo, aqui nas áreas do Quartal General, assistimos já, desde janeiro até hoje, assistimos já de 14 crianças que morreram antes de completar um mês de vida. A malária, a febre amarela, a cólera e outras tantas doenças fatais graçam em toda aquela região. Os efeitos são devastadores. Este menino de 3 anos vai andar com muletas o resto da vida. Foi vítima de uma das outras doenças que assolam aquela zona de África, a poliomielite. Contra isto, pouco ou nada se pode fazer. Não há vacinas, não há medicamentos, não há médicos, não há enfermeiros. E a maioria dos técnicos de saúde recebeu uma formação muito básica. As nossas principais carências, elas são várias. No plano de formação técnico-profissional, mesmo a aquisição de medicamentos é sempre difícil, difícil mesmo. E é por isso mesmo que não conseguimos resolver certos casos aqui. Somos abrigados a evacuá-los para Congo ou Zaire. É o que acontece com a grande maioria dos feridos de guerra. A ausência de condições mínimas obriga a que sejam evacuados em macas para o exterior. São deslocações que demoram dias. O tratamento, às vezes, já vem demasiado tarde. Eu, quando estávamos a avançar na região do Couto, atacar o inimigo em Pela, Fácula, e pelo caminho fui pisar uma mina no qual tive esse acidente. Quanto tempo é que esteve em recuperação? Fiz seis meses no hospital de Zaire. Tchau, tchau, tchau.